E aí cada nota da frase vai cair no tempo lá pra cima, naquela santificação que você tem. E isso é como jazz phrasing, você pode dizer. É, pode falar que é uma frase de jazz. Então eu posso ir e... Ou eu posso ir e fazer isso funk, com a 16ª que eu vou. Eu vou colocar na 4ª, na 4ª, na 16ª. Ok. Ok. Seca-ta-da, da-da-da-dam. Seba-ta-ta-dam. No, seca-ta-da, da-da-da-dam. E aí, isso é uma frase. Então é como... Isso, é muito diferente. Pa-ta-ta, ca-ta-ta, ca-ta, ca-ta-ta, ca-ta. Então, você pode usar uma frase e fazer muitas coisas fora disso. E isso é bom estudar, para que você faça um livro com muitas frases. Ou você aprende de uma música que você está aprendendo. Ou você escreve uma música que você está aprendendo. Não importa. E então, porque isso é uma coisa para improvisar, que é muito bom, porque você toca com um cara e então ele está jogando uma frase arismica. E então você pode acertá-la. E você tem muitas possibilidades para tocar. Muito obrigado. E então... E... 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 Yo take this phrase in triplets, tipo... E... E agora... E now, it's a nice exercise... As notas softas eu doublou. Então, em vez de... Uma frase pegou as duas notas e dobrou elas. Eu posso fazer apenas com essa frase. É muito legal. Esse é um efeito muito forte que você pode usar. Isso também está saindo disso. E então você pode começar a encontrar muitas coisas. Como jogar os acentos. Ok. Quem está praticando como um metronome? Levanta a mão. Quatro pessoas. É, alguma coisa... Não, não. É bom. Você pode ouvir? É. 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 Isso é uma boa coisa. Primeiro, ok. Eu posso usar isso e ir assim... E você não ouve mais. Quando você escreveu perfeito, você não ouve. Não ouve mais. Sim. Quando você escuta isso, você está errado. Quando você escuta isso, ele está tocando um pouquinho fora dele. Eu não sei o que está errado. Então, isso é uma coisa. Porque, às vezes, os meninos, eles praticam metronome... Então, a cabeça vai... E, tipo... E, tipo... E, tipo... Não é bom. Eu já ouvi o Lucas dizer aqui assim... Pô, agora esse metronome não está fora. Eu já ouviu o Lucas dizer assim... Quando vai gravar, quando vai gravar mesmo. Pô, esse metronome não está fora. Ele disse que... Ouve falar que muita gente... Muitos aqui, quando vão gravar os estudios, a gente vai gravar... E, tipo... Alguns dramáticos ou músicos... Ou músicos... Ou músicos dizem... Oh, esse é meu drama. Isso é errado. Algo ruim. Algo ruim. Algo ruim. Então, é um bom aviso. É bom aviso. A padrinha não dura. A padrinha não dura. O meu aviso é... Quando você tem esses problemas nos estudios aqui... Se tiver um problema, leve o seu metronome. Se tiver um problema, leve o seu metronome. E, tipo... O métronome não é... Isso é como a primeira coisa que deveria praticar. Enquanto um estudio... Um metrônomo tiver esse problema... Leve o seu metronome. Geralmente o metrônome não vai do computador, né... O cara lança lá o metrônomo para você. Mas a coisa é... Mas a coisa é que quando eu pratico isso, é muito suave, eu posso jogar com um instrumento muito suave. Então é muito fácil matar isso. Ok, a outra coisa, quando eu pratico com um metronome, eu faço assim... Ah, você tem uma outra coisa, é bom, é bom. Ah, é bom.